Acesse www.carrosemarcas.com Na semana passada, em O Melhor Piloto do Mundo, você viu, teve piloto que já foi desclassificado. Essa semana, uma etapa muito mais difícil. Acompanhe comigo. O Melhor Piloto do Mundo apresenta Episódio 3, Montanhas de Gelo. Prepare para a troca de terreno. Vou mudar para a moto de teste. Equipe Azul tem uma bifurcação à frente. Um pega a pista pelas montanhas, o outro pega a pista pelas pedras. E eu vou pelas pedras. O Melhor Piloto do Mundo apresenta Episódio 3, Montanhas de Gelo. Amarelo 2, vá pelas pedras. Azul, cuidado com a equipe vermelha. Eles estão te passando. Vermelho 1, fiquem no controle. Minha moto está sem controle. Reduz a velocidade e tente não derravar. Estou tentando. Cuidado Azul. Eu não consigo enxergar. Vermelho 1 foi eliminado na Zona 2. Restam cinco pilotos. Bom trabalho, Vermelho 2. Você mandou bem. Agora desça e acerta o salto. Merck, mantenha-se à esquerda e ganhe tempo pela ponte. Azul 1, sua linha de freio está congelada. Estou fora de controle. Não consigo parar. Azul 1 foi eliminado na Zona 2. Restam quatro pilotos. O atalho funcionou. Estamos na frente de novo. Mas cuidado com essa tecida no gelo. Fique com o lado dele, primeiro. Continua. E na semana que vem, vamos então para o quarto episódio do Melhor Piloto do Mundo. Acesse www.carrosemart.com